Hoje vamos aprender a fazer essas unhas quadriculadas. Espero que vocês gostem. É super fácil de fazer. Então, vamos ao material, galera! Você vai precisar de um durex, vai precisar de um esmalte preto da sua preferência. Eu usei o Dot. Eu sugiro que vocês pegarem um esmalte que seja bem pigmentado na primeira camada. Porque assim cobre de uma vez só. Vocês vão precisar de um esmalte para usar de base. Eu estou usando esse da Cefa, que é com glitter de diversos tamanhos, no preto, dourado e bronze. Você pode usar outros tipos de glitter ou uma cor cremosa, cromada, que vai ficar bem legal também. Para finalizar a nail art, você vai precisar de um extra brilho. Eu já esmaltei com glitter a unha inteira. Então, você cola o durex no meio da unha e isso na horizontal. Estão vendo? E depois na vertical. Dá para visualizar? Agora, espalha os montes pretos. E faz a esmantação em cima do glitter. Já retira o durex enquanto a tinta está molha ainda, úmida. Por quê? Para não virar aquele chicletinho. A primeira parte da nail art ficou assim. Vou colocar aqui. E agora é só esperar secar para fazer o outro lado. Já com o esmalte preto seco, nós vamos vir com o outro lado do durex. E colar como se fosse a continuação daquele preto. Está vendo? E como é um xadrezinho, vamos colar na outra parte. Do outro lado. Assim. Dá para ver no vídeo? Vamos com o esmalte. E passa em cima de onde você quer que fique preto para fazer o xadrez. Aí, com o palitinho, limpa os cantinhos. Finalize a sua unha com extra brilho. Para um acabamento perfeito. Essa é uma brincadeira super fácil de fazer, divertida. Que dá um efeito diferente nas unhas. Que você pode fazer com várias combinações. Que você vai arrasar de qualquer jeito. Beijos. E até a próxima, gatas. Beijos. 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 E muito bons. Beijos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma